Olá, pessoal, e hoje a gente fala de dengue. Dengue é uma doença infecciosa provocada por um vírus, um arbovírus, transmitido pela picada do mosquito, a Aedes aegypti. O Brasil enfrenta a maior epidemia de dengue da sua história. A dengue já vinha crescendo no país nos últimos anos. Entre 2019 e 2023, o número de casos subiu 43% e o de morte 52%, em comparação com o período de 2014 a 2018. Alguns fatores podem ter contribuído para esse aumento. Variação dos subtipos de vírus da dengue, aquecimento global e menores cuidados de prevenção durante a pandemia de covid-19. Só em 2024, o Brasil atingiu a marca dos 2,2 milhões de casos prováveis de dengue e foram confirmadas ainda 758 mortes em decorrência da doença, além de outras 1.200 que estão em investigação. O coeficiente de incidência da doença, nesse ano, é de quase mil pessoas a cada 100 mil habitantes. É um número impressionante quando se compara com a definição da epidemia de dengue estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. 300 casos a cada 100 mil habitantes. É muito importante falar desse assunto e nos próximos dias a gente traz uma série de informações fundamentais para você sobre dengue. Vem com a gente!